Fala pessoal, tudo bem com vocês? Oi, pessoal! Oi! Oi, campeonato do Brasil. Já vem do desenho azulão, né? Ó, o baratel tá todo uniformizado. Família 3MJP de novo aqui com vocês. Galera, o seguinte, aí vocês estão vendo o maior solzão e por que a gente não tá na praia? O que aconteceu que a gente saiu da praia mais cedo hoje? Hoje teve... Tava tendo... Tipo, sei lá, não sei se é infestação que chama, mas tava rolando umas águas-vivas, né? E pra quem sabe, água-viva queima, cara. Queima e machuca, né? Machuca a gente. Então a gente saiu da praia mais cedo e resolvemos fazer uma caminhada com todo mundo aqui. com a galera lá atrás. Hoje a gente vai passear um pouco a pé e aí nós vamos fazer uma caminhada aqui pelas ruas de Jureirei. Quem viu o último vídeo nosso de caminhada também do ano passado, mudou bastante coisa, né? Coloquei até... o nome do vídeo foi Jureirei está em obras e tá rolando muita obra de prédio novo, muita construção, tem muita coisa acontecendo, né? Tem muita coisa acontecendo nova aqui. Então eu vou virar pra mostrar pra vocês aqui, tá? O Jureirei está crescendo. Beleza? Vou virar a câmera aqui pra vocês. Esse prédio aqui mesmo estava construindo. Esse outro branco também estava. Esse aqui também estava. Então esses quatro prédios... É, esse aqui é prédio novo. É incrível como termina e já é ocupado, né? Não, já... Aqui já... Quando sai um projeto aqui, já sai vendido, né? Então é bem legal. Esse aqui é um pouco mais letra. Vocês veem, pessoal, ó. Em frente lá do... Onde a gente está ficando, no Beach Village, tinha um pequenão lá. Eram umas casas pequenas, sabe? Que tinha. O pessoal está desmanchando tudo. O caso está verticalizando. Só prédio subindo, galera. É, o negócio... Sempre assim, Prédios com... Com estrutura, Gourmet. Muito chique. Muito legal. Gostoso ver que está crescendo. Tem um lado bom, movimenta. Mas tem um lado ruim também que perde um pouco a exclusividade. Movimenta demais até. Mas funciona bem aí pra parte comercial. Galera, eu vou filmar essa casa pra vocês aqui por fora. Que o Theo gostou muito da casa. Acho que... Como o Theo é o nosso Homem-Aranha, acho que ele teve alguma... Simpatizou. Olha quanta teia de aranha, galera. Legal. Mas a casa é... A casinha é linda. A casinha é linda. Muito bonita. É um gramadão, assim, ó. Bem legal. Só que é o que eu falei, né? Esses lugares aqui, assim, estão acabando, né? Porque, ó... Estão... Estão comprando. Já já vai vender. O pessoal compra essas casas, assim, que tem esse terrenão, aqui, assim. Olha o tamanho desse terreno, galera. Esse grandão. Uma casinha até pequena, pelo tamanho do terreno. Compra pra virar apartamento, né? Verticalizar aí. Ó, mais obra lá no fundo. Mas lá já é casa, né? Mas independente. Tá tudo que tá... Crescendo muito. Essa esquina aqui era a casa. Vou passar as árvores aqui. Essa esquina aqui, pessoal. Tinha casa aí, ó. É uma área verde grande que tinha aqui. E agora? Já tá fechado. Vai virar, com certeza. Vai verticalizar também. Vai virar um prédio. E assim vai. É o que eu falei. Morre em algumas casas, nasce um prédio. A gente gosta de caminhar com as crianças também. Porque vai mostrando as coisas pra eles, né? Já vai ensinando eles que tem que andar pela calçada, prestar atenção nos carros, faixa de pedestre, né, Théo? Sim. A gente já gosta de levar eles pra andar, já por isso. Andar só de carro também não tem graça, né, pessoal? Tamo aqui, tomando um solzinho, uma vitamina D. Mostrar o pessoal pra vocês aqui. Lembra desse negócio? Hã? É que a gente sempre anda à noite aqui, né? Não dá pra ficar reparando muito. Mas é tudo que faz sentido com... Você vê, ó. O caminho aqui, ó. Ele começa lá atrás, ó. E vai, ele para aqui, ó. Essa é a escultura. Essa escultura aqui é um chuveiro. É uma ducha. Olha que legal. É uma ducha. Estamos chegando aqui no outro, onde que é aqui amor? Onde estamos chegando? Aqui é o Open Shopping, né? O Juroerê Open Shopping, fica do lado do Juroerê e o Campanário, que é um outro resort, que fica também de frente ao mar, porém não é a Pernarinha. Muito bonito, é diferente. O que aconteceu ali? O Open Shopping está em obras. Meu Deus! Moiu o sorvete. Fala aí. Moiu o sorvete, galera. Eu falei, o Juroerê está em obras. Ano passado a gente veio para cá e o fundo só do Open Shopping estava em manutenção e agora, pelo jeito, está tudo fechado. Vamos atravessar lá para ver? Nós vamos lá atravessar para ir do outro lado do Open. Mas que dó. Fechado. Não é pena. Fica ali também. Olha lá. Apesar que está aqui, ó. Acesso ao Open Shopping. Acho que é só a frente, talvez. Olha aqui, ó. Vamos ver. Vamos entrar para ver. Aqui, ó. Vamos fazer uma nova estrutura de jardim. Para deixar ainda mais bonito. Está lá em cima. Lá também, ó. Lá também, ó. Lá também. Tem um pedaço lá também que está tudo em manutenção. As lojas estão funcionando. Sei lá. Vamos dar uma olhada aqui para ver. Aqui a loja mudou tudo aqui. Vamos ver. Aqui, ó. Aqui, ó. Vem. É isso aí, pessoal. Vamos ver o que está lutando aqui. Vai sair umas coisas novas aí. Vocês viram, pessoal. Eu não vi nada. Eu não vi nada que estava rolando ali. Mas vocês vão ver, ó. Vocês vão ver mais do que a gente. Olha lá. Pessoal, estou caminhando junto com o Theo aqui. Está acabando a bateria do celular. A gente veio com pouca bateria para cá. O outro celular ficou carregando. Que a gente filmou hoje lá. Algumas outras coisas lá na praia. E estamos caminhando aqui. Só para ver o que está rolando aqui. Aqui no Open Shopping. Vocês viram aí? Filmei. Filmei por cima do Tapome. E o enfeite do Natal. É. Eles estão montando os enfeites de Natal aqui também. Está ficando bem legal. É. Mas... Vamos ver. O que está rolando lá na frente. Oi, filho. A festa do Papai Noel. Oi? O dia da festa do Papai Noel. É. A festa do Natal, né? É. A festa do Natal. Deixa eu andar desse lado aqui para você aparecer melhor. É. É. Então, estamos caminhando aqui para ver o que vai rolar. Né, Theo? É. E aí, vocês vão ver com a gente aí. Eu vou dar uma cortadinha aqui. Acho que lá na frente tem um palco. Não sei se está tendo alguma apresentação. Ou se pelo menos é a parte que está aberta do Open Shopping. É. Mas... Beleza. Partiu. Vou mostrar para vocês aí. É, pessoal. Aqui o Open Shopping ainda estica até no final aqui. É. Quem lembra também esse palco já tinha. Então, assim. Está tendo muita coisa... Muita coisa nova. Tem bastante coisa ainda acontecendo. Essas calçadas aqui são novas. O pessoal fez tudo no ano passado. Que aqui estava interditado no ano passado. Aí está rolando alguma coisa ali na frente. Olha. Uma estrutura. Grande. É... Aqui essa parte... Um boulevardzinho aqui de lanchonetes. Não tinha. É novo também. E a... A Jaque e Vitória ficou para trás. Vitória ficou com uma dorzinha ali no pé. E pararam para ver. Ai, que gostoso. Mas é isso. Olha só. A parte de trás lá. Não estava... Não está operando. Não está funcionando. Mas aqui... Aqui no fundo está... Está tudo certinho. Montaram toda essa estrutura lá em cima. Não tinha isso aqui. Ano passado. Ficou muito legal. Tem um parquinho. Também, olha. Olha lá que legal. Antigamente aqui... Ano passado aqui era só uma estrutura de containers. Não tinha essas... Olha lá. Dá para... Dá até para comer lá em cima. Uma visão mais panorâmica. Chegamos no sorvete ali na frente. E aqui os brinquedos. Olha que legal. E é assim, tá? As coisas estão acontecendo, pessoal. Coisas novas. Né? E... Sempre para ficar cada vez melhor, né? Olha lá na frente também está saindo alguma coisa. Aqui vai ser uma estrutura grande. Não sei o que que é. Mas... Quem sabe no ano que vem a gente vim para cá. Vamos descobrir. E pessoal, é o seguinte. Está acabando a nossa bateria. Já falei. Chegamos no Open Shopping. E vamos... Vamos encerrar o vídeo por aqui. Foi só uma caminhada. Alguns... Alguns flashes aí de Jureirei. Para vocês verem como é que está. O negócio está crescendo. Está aumentando. É obra para tudo quanto é lado. E a gente pegou muita coisa em obra aqui esse ano, cara. Inclusive no nosso hotel, né? Estão reformando o restaurante. A gente ia almoçar e jantar no restaurante esse ano. Mas não vai conseguir. Para filmar as comidas lá para vocês. Os cardápios. Mas não vai rolar. Porque está em obra. E... Essa semana não termina. Mas está bom. Vamos ver outras coisas. E... Em outros lugares. E conhecer coisa nova. E a gente veio aqui para... Para dar esse rolê. E acho que valeu a pena. É gostoso aqui. E é isso. Até o próximo vídeo pessoal. Fiquem todos com Deus. Um abraço. Beijo para vocês. Fui. É isso aí pessoal. Estou com um sorvete da Jaque aqui. Estou derretendo. Mas olha. A cara do sorvete é muito boa. Hum. Bem estrutura. Olha. O pessoal ganha ficou diferente. Vem no potinho e ainda ganha um biscoitinho. O nosso não ganha porque já vem aqui a massinha, né? Mas é... Essa é um sorvetinho legal pessoal. É... 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 Sorvetinho gourmet. O meu é óleo e chocolate belga. Vem então a casquinha. Dois sabores. Aqui pessoal. A... A casquinha nesse formato aqui. 20 reais a unidade. Beleza? Então... É isso aí. Das crianças é um sabor só. Muito bom. O que que é o meu, né? O seu é mascarpone com pistache e Nutella. Em cima. E o de baixo é torta belga. Olha. Esse é torta belga. Sensacional, hein? Esse é bom. Meu é banoffee e óleo. Ou bariloche. Ou bariloche, né? Torta belga tá bom também. E as crianças estão tomando de morango e até o de uva. É... E o detalhe que os dois, das crianças de comer fruta, não tem leite. Então faz todo sentido aí que é legal. Uma vitória alérgica, né? É devagarzinho, filha. Pega menos. Olha o nome da cozinha, viu? Hum? Olha o nome da cozinha. Capite. Cozinha mafiosa. Cozinha mafiosa. Nossa. Hum, que delícia, pessoal. Não é barato. Não é barato. Mas acho que tá até mais barato do que a gente tomou em Londrina uma vez, né? Acho que em Londrina... Esse casquinha tá quanto? Esse aqui com a casquinha de dois sabores, ou no copinho, tanto faz, sai R$ 20,00, é. Sorvete muito bom, sensacional, vale o preço, vale a pena. É aqui no Open Shopping, é na... Vem aqui, ó. Não mexe não, hein, alinhãozinho, hein? Meu Deus, Lívia. Vai estar com um negócio gostoso aí. Vamos lá. Não mexe não, que tá... Vitória. 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 Pode parar, rapaz. Tá gostoso? Tá gostoso, seu fulvete? Fulvete? Tá delicioso, Vitória? O seu tá delicioso? O seu fulvete tá delicioso? Hã? Hã? Mua! Filma, Té. Tá gostoso, Té? Tá que nem cachorrinho, pelo menos, bebendo água. Né, Téu? É. Galera, a criançada não ficou satisfeita só com o sorvete. E tá aqui, ó. Tá na pipoquinha. Olha que bonitinho. Pipoca boa, né, mãe? Hum, delícia. Pipoca gourmet também, né? Tá gostosa de pipoca, Téu? É uma pipoca grande. Tá? Minha mãe. Minha mãe. Nossa, tá aqui. Ó, colorida. Filha, olha a sua pipoca que linda. Mostra aí. Várias cores. Hum, ela tá tirando todas as brancas. E é isso aí, pessoal. Acabamos. Tá acabando o sorvete. Ainda tem. Mas... Tá acabando a bateria. A bateria já tá no finalzinho. Acho que deve ter mais... Não dá pra ver ali. Mas é uns 10% do Pau Vé. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E agora, fica com nós. Vem com nós. Um grande abraço. Todos com Deus. Poi.